Mas antes de eu fazer a costura, eu tenho que aplicar o meu velcro. Agora eu vou aplicar. Vou pegar um velcro com mais ou menos 1 cm de sobra em cada lado. Então eu vou deixar aqui mais ou menos 1 cm de sobra de cada lado. Isso provavelmente vai dar 8 cm. Aqui, ó, certinho. 8 cm, tá? E a gente vai fixar aqui um e aqui a gente vai fixar o outro. Vou virar 21, marcar direitinho. Deixa eu marcar aqui. Marquei onde virou, tá? E aqui eu vou marcar onde vai ficar o meu de baixo. Então eu vou primeiro prender esse daqui, que é essa parte mais rugosa. Por que eu não deixo essa parte mais rugosa aqui? Porque essa parte é a que movimenta. Isso aqui gruda em tudo. Nesse negócio de ficar movimentando e grudando nas coisas aqui, como é a parte fixa, eu tenho mais controle, tá? Então é por isso que eu coloco na de baixo. Agora o que eu vou fazer, eu vou prender com o meu zigue-zague, tá? Uma parte da perna do zigue-zague fica fora do velcro, fica no tecido, a outra fica no velcro. Por que eu não prendo com o ponto reto? Porque o que acontece? O ponto reto, ele às vezes abre a trama aqui, do velcro, e isso solta e o velcro sai. O zigue-zague não. Ele vai prendendo e fazendo um reforço. Então, prenda com o zigue-zague que fica melhor. Aqui a minha marcação. Agora a gente vai prender aqui. 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 Aqui.